O projeto é como se fosse uma biblioteca itinerante que não tem nenhum controle. A pessoa pega o livro que quiser, lê, e depois ela pode devolver aquele livro, ou pode passar para outra pessoa ler e depois ela repõe um outro livro. O importante é que os livros estejam sempre rodando. Eu posso pegar qualquer livro, dos que tiver aqui você pode pegar qualquer um, não tem nenhum problema. Mas quanto tempo eu preciso devolver? Não existe um prazo para você devolver. Você lê o tempo que você precisar, o livro está à sua disposição. Ele focaliza os servidores, os membros do tribunal, mas ele é aberto ao público todo. O que chega nesse projeto são realmente coisas muito bacanas. Às vezes livros acabaram de ser lançados, que você vê que tem um preço significativo, de repente você vai lá e está lá no roda. Os livros às vezes vêm com dedicatórias, vêm com nome da pessoa, tudo. Você leva, você vê, é bacana, você sabe que eu já tinha uma história. Mais de 1.500 livros devem ter passado pela hora. Se eu não estivesse na Secretaria de Comunicação, se eu estivesse na Secretaria, como eu trabalhei 12 anos, atendendo o Balcão, eu ia visitar a estante, no mínimo, uma vez por semana, e isso ia melhorar o meu dia. Eu pensar e falar assim, ah, hoje eu vou dar uma descida lá para ver o que tem de novo. Quanto mais a gente criar um ambiente favorável às letras, amigo das letras, acho que todos devem. Eu vejo as pessoas, às vezes, chegando no tribunal, olhando a estante. Às vezes, quando estão indo embora, param para olhar o que colocaram de novo lá. Então é uma coisa que elas incorporaram na rotina e que faz diferença, porque a literatura muda vidas. Música 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 Música